Fala, galera! Eu avisei que eu voltava e cá estou para falar mais uma vez sobre mercado da bola. O Flamengo segue de olho, segue se movimentando e o nome da vez é o de Oscar. Atualmente, defende o Xangai da China, mas tem pastagens pelo Chelsea, pela seleção brasileira, e negocia com o Flamengo. Aos 30 anos, o jogador já conseguiu uma liberação junto ao clube chinês e agora está falando diretamente com o Ombro Negro, que tenta sua contratação por empréstimo. O empréstimo de Oscar seria gratuito, ou seja, o Flamengo arcaria apenas com o salário do jogador. E agora, as partes negociam uma diminuição nos rendimentos para que o Flamengo consiga chegar num valor que seja possível de ser pago e que também seja atrativo para o jogador retornar ao futebol brasileiro. As partes já conversam e a qualquer momento a gente pode aparecer aqui com novidades sobre mais uma contratação do Flamengo, que como a gente trouxe ontem, também está muito perto do anúncio de acertar a contratação do Wallace, da Udinese, e agora a gente também negocia com o Oscar, atualmente no Xangai da China. E agora eu quero saber o que você acha do nome do Oscar. Você é favorável a essa possível contratação? O que você acha? Se inscreve aqui para a gente nos comentários, não esquece de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, e claro, ativa o sininho, que eu estou ouvindo aqui direto falar de mercado da bola. Eu tenho certeza que você não quer perder nenhuma novidade do mesmo. Então ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente, curte o vídeo e deixe seu palpite aqui sobre os nomes que o Flamengo está sondando. Saudações! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!